O governo francês disse que está pronto para intervir e acabar com a greve nas refinarias de petróleo. O movimento deixou um terço dos postos de combustíveis do país com filas imensas e aumentou também a falta de derivados. O ministro das Finanças disse que a paralisação já durou muito tempo e baixou em 60% o refino de combustíveis. Ele se reuniu com a primeira-ministra e disse que a situação vai normalizar em questão de horas. As empresas estão negociando com sindicatos, mas a volta ao trabalho ainda deve demorar.